Fala entusiastas beleza hoje eu vou apresentar para vocês nada mais a menos que o melhor suporte GoPro para capacete galera tanto no custo né quanto na parte de eficiência para instalação certo então seja esse suporte ele tem o melhor custo-benefício hoje aí do mercado beleza Então pessoal comprei esse suporte na Shopee eu paguei cerca de 18 reais nele achei muito barato né e demorou cerca de 20 dias para chegar com suporte eu comprei direto da China né é muito simples de fazer a instalação e possui aí um corpo triangular né já vem com esse adaptador já fixo nele né padrão GoPro mesmo e acompanha também né um pino né de fixação um parafuso padrão GoPro né com torque padrão muito simples de fazer a instalação ele vem né com essa com esse corpo triangular e possui a sua sua base em plástico e a sua estrutura né ela ela é moldado no capacete então fica assim muito legal mesmo no capacete é isso aí galera então ela possui né nas suas extremidades ela possui uma fita né essas fitas de apoio então elas ficam na parte superior do capacete e essas fitas inferiores elas fazem conexão instalação super simples eu vou mostrar para vocês a instalação nesse capacete é padrão é um suporte universal então ele serve para qualquer capacete então bora lá que eu vou mostrar para vocês valeu aqui galera o seguinte não tem segredo para fazer essa instalação tá capacete padrão né o suporte ele é universal então não há segredo para fazer instalação nunca coisa que nós temos que observar é a posição né então essas duas extremidades elas ficam né a parte superior para fazer a instalação então vamos lá eu faço a a fita inferior por dentro vem aqui na parte da conexão e dou o aperto a mesma coisa eu faço com o outro lado e aí e aí e aí aí e aí e aí e aí e aí Então, fiz a conexão. Tá tudo certo. Vem com a GoPro. É a dúvida das pessoas. Ele vibra muito, é um suporte que vibra muito no capacete, atrapalha a viseira, não atrapalha a viseira. Você pode fechar a viseira, não atrapalha. Mas é o seguinte, nós vamos lá, vamos fazer um teste prático agora, para ver como que fica instalado. Essa vai ser a minha primeira volta na moto, com ele instalado. Então, vamos lá, ver como que fica. Valeu! É isso aí, galera! Galera, agora eu vou mostrar para vocês aí, o suporte, né? O Pagou Pro instalado. Galera, suporte sensacional, tá? Sensacional esse suporte. Fixa muito bem. Ele não vibra, né? Já gravamos alguns vídeos aí. Foi totalmente no improviso. E... Feedback aqui bem positivo, tá? Instalação super simples. Antes eu estava utilizando um elástico do suporte para a cabeça da GoPro mesmo. Estava envolvendo aqui no capacete, mas... Estava tendo muita dificuldade para fazer um alinhamento da câmera e tal, né? Agora, com esse suporte aí, já... Melhorou aí 100%. Beleza! Acompanha as imagens aí, galera! 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.